Olá! Vocês estão no canal Dicas da Lu. E a dica de hoje é atendendo a pedidos. Quando eu postei o vídeo anterior daquela cestinha de pão, ao fundo eu tenho um porta-talheres que eu fiz com uma lata de Nesquik ou de Nescau e é revestido de rolhas. Então, hoje eu vou ensinar a fazer essa lata e a gente vai aproveitar para reutilizar materiais que temos em casa. Então, o material que eu utilizei foi uma lata de Nescau ou de Nesquik. Eu, por dentro, eu forrei, eu usei um TNT marrom, mas vocês podem usar um tecido que tiver da preferência. E aí, o resto é rolha. Eu comecei fazendo a parte de baixo, de baixo para cima. E fui colando uma rolha ao lado da outra. Colei com cola quente. E pode colocar cola quente, assim, não pode ser pouco, não. Tem que colocar bastante cola quente para elas poderem fixarem. E aqui eu desmanchei esse pedacinho para vocês verem. Então, eu vou fazer uma. Então, vai ser aqui que eu vou pôr aqui. Aí passa cola quente. Eu passo também um pouco na rolha que está aqui e venho em fixo. E aí, seguro um pouquinho para guardar a secagem. Aí é igual um quebra-cabeça. A gente vai colocando as rolhas de acordo com como vai precisando do espaço. Aí coloca aqui e espera secar. E essa parte de cima, vocês podem observar que eu fiz com rolha de champanhe. Que daí eu coloquei elas na posição vertical. E foi a mesma coisa. Para dar um acabamento diferente e um detalhe diferente. Olha como que fica um porta-talheres interessante. Eu coloco ao lado do fogão e coloco aquelas colheres onde a gente utiliza com mais frequência para ficar mais fácil o manejo das colheres e a utilização. E também dá um charme na cozinha. E aí E aí E aí E aí E aí